Bom dia, galera! Sou eu, Shadow Ouriço. Haha, brincadeira. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Aqui é o Sonic. E é, meus amigos, finalmente confirmaram quem que vai ser o dublador do Shadow na gringa. E, pois é, é o Tom Holland. Brincadeira, brincadeira. É o Ken Reeves. E como um bom Ouriço imperativo, eu não podia ficar de boa na minha rede, né? Aí eu pensei o seguinte. Se no na gringa vai ser o Ken Reeves, no Brasil vai ser quem, então? Mas antes da gente falar sobre isso, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Sei que isso é muito genérico, mas... já me ajuda, sabe? Mas enfim, vambora pro assunto do vídeo. Como todo mundo já tá careca de saber, quem dublou o Shadow aqui no Brasil é o Reginaldo Primo. Que pra mim foi a melhor voz dele até hoje. Meu nome é Sombra. Última palavra, Sonic. O quê? Mas isso não faz o menor... E como muitos devem lembrar, no Sonic 2, né? A gente teve uma troca de dublagem do Knuckles. No Sonic Boom, no Sonic X, geralmente era o Leonardo Cerrando. Mas como na gringa eles selecionaram o Idris Elba pra dublar o Knuckles, aqui foi o dublador dele, que geralmente é o Ronaldo Júlio. Então como o Ronaldo Júlio já dublava o Idris Elba aqui no Brasil, resolveram colocar ele no Knuckles. Então como o elenco da franquia dos filmes tá diferente, que o único que manteve foi o Manolo Rey, eu pensei o seguinte. Então eu já tenho algumas sugestões, né? De quem que vai ser o Shadow do Sonic 3 do filme. Bom, a nossa pequena lista, né? Tem três dubladores. Óbvio, o Kenny Reeves, ele teve vários dubladores aqui no Brasil, né? Mas eu selecionei os três que talvez combinariam. E também os mais prováveis, né? O primeiro da lista é o Reinaldo Busoni. De pé, tenho vontade de sentar. Eu suponho que a questão mais óbvia é... Posso confiar em você? Pelo fato de ele ter dublado o Kenny Reeves em vários e vários e vários e vários filmes. Em quase todos, praticamente. Eu não sei se a voz dele ficaria boa no Shadow. No Kenny Reeves fica bom, mas quem sabe no Shadow, né? Não dá pra saber. Mas vai que ele consegue fazer uma voz legal, se for ele. Bem, o segundo da lista é o Duda Ribeiro. Em 2077, o que faz você ser um criminoso? Ser apanhado. Ele dublou, né, o Kenny Reeves no Cyberpunk. E eu acho que ele seria uma ótima voz pro Shadow. Eu acho que ia combinar bastante. Mas pelo fato dele ter uma voz grave, assim, sabe? Bem grave. Bom, acho que se ele fizer uma arranhadinha na voz, acho que vai ficar legal pro Shadow. Mas o nosso terceiro da lista, né? E o último é o Mauro Horta. Em primeiro lugar, não somos companheiros. É meu hóspede. Ora, a gente não precisa rotular essas coisas. Você dorme no meu sofá e não paga aluguel. Eu já tive solitárias menos parasitas que você. Ele dublou o Duke Cabum, né? Do Toy Story 4. Que, no caso na gringa, foi o Kenny Reeves que dublou ele. Então, tem uma grande possibilidade dele também ser o Shadow. Bom, pra mim, pelo menos, eu acho que a voz dele ficaria muito legal no Shadow. Tipo, combinaria muito com ele. Dessa lista aí, eu acho que é o melhor pra ele. Ele já fez o Thor, o BoJack Horseman e outros personagens também. Bom, independente de quem for, espero que façam um ótimo trabalho, né? Porque o Shadow não é um personagem comum. Mas eu tenho certeza que eles vão fazer porque eles são dubladores muito talentosos. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da mini lista que eu fiz, né? E nos vemos no próximo vídeo. Falou!